O que você vê à frente aí é o pátio do Terminal da Lama. O que você vê é o pátio do Terminal da Lama. O que você vê é o pátio do Terminal da Lama. O que você vê é o pátio do Terminal da Lama. O que você vê é o pátio do Terminal da Lama. O que você vê é o pátio do Terminal da Lama. O que você vê é o pátio do Terminal da Lama. O que você vê é o pátio do Terminal da Lama. O que você vê é o pátio do Terminal da Lama.